Olá meus amigos que assistem os vídeos de Chico Museu, estou aqui em Olho d'Água dos Negros, município de Esperantina. Estou aqui na casa da Lindalva. Lindalva está me esperando aqui em frente, a casa nova, portanto ela já mudou. Vamos mostrar aqui e saber como é que está. Como é que está Lindalva? Está bom. Está bom agora na sua casa nova, até então um sonho realizado. Você já está como realizada, porque quando bota o piso, porta e janela, eu comecei mostrando ali que já tem luz na sua casa. Portanto, é só felicidade agora. Certeza. É um Natal bem diferente daquele que você nunca tinha tido essa oportunidade, portanto as pessoas que nos acompanham, que tanto lhe ajudaram, como ajudam também outras pessoas, fizeram com que você passasse o Natal e o resto da vida é diferente, na sua casa nova, toda com porta e janela. É isso? E agora vamos mostrar aqui como é que ficou aqui, depois que a Lindalva mudou. Aqui é a sala, é a primeira sala, tudo com porta e janela, com lâmpadas. Só felicidade. Certeza. Aqui o seu quarto. É. Aqui é o meu quarto. O primeiro quarto. Não é bem, mesmo a bagunça aqui no quarto. Não é para ir arrumando alguma coisa aqui? Não é porque já deixo mesmo, porque ele tem onde põe mesmo, mas tem que ter que você dar essa cadeira. Ah, que é a sua roupa, né? É, é porque eu tenho que separar as minhas com dois meninos. Não sei como é que é. Não tem o guarda-roupa, mas vai dar tudo certo. E aqui é o segundo quarto, que é o quarto da sua menina. Eu encortei o guarda-roupa também, porque está quebrando. É, eu estou vendo ali. Vai dar sorriso. Exato. Mas ela dorme na rede ou na cama? Não, por enquanto vai ser na rede mesmo, porque ela dorme na rede. Ah, dorme na rede. É. Porque eu olhei ali e não vi os escapes para armar a rede. Porque ali não deu certo ainda. Ah, certo. Porque ela estava passando um dia na marina, só que ela chegar, que eu vou ver o que vai ser feito ainda. Ah, sim. Bom, então aqui é o quarto da sua filha. Como é o nome dela mesmo? Maria Vitória. Tem quatro anos? Fez dez. Ah, fez dez anos. Eu estou vendo que tem um resto de cimento aqui. É, quer para fazer o... O seu famoso puxado lá, já tem o cimento, tem a telha? Tem a telha e o tijolo. Ah, ótimo. Só mesmo esperar aí. Só um pouquinho de paciência também, que não adianta a gente se apressar com nada também. Exato. Porque o pedreiro também está difícil por aqui. Está mais assim, final de ano, que é muito concorrido. Aqui é alto só. E aqui ainda há água na bileira, no pote. Está até cedo, falta já. Pois é, aqui é o problema da água. Então o pessoal só está um foguete ali, que parece um negócio do jogo aí. É, a gente não tem o que fazer também. É. Aqui é a minha televisão parada, que não pifou também, não tem como mais. Sei. Ah, essa aqui está parada, é? Está parou agora. Porque a estante muda para lá, muda para cá, já é bem mesmo. Sei. É como eu lhe falei, as primeiras coisas que eu comprei para a minha casa, vai ser andar aí. Sei como é que é. Esse salário materno do meu menino, mas... Aqui é a estante, aqui é a segunda sala. E aqui estamos aqui no famoso balcão, que do outro lado ali já é a cozinha. Isso. Olha só, o fogão novo que o Sr. José de Jaú, São Paulo, já instalou aqui, testado? Uhum. Foi botado mais a fangueira nova. Sei, sei. Trocou o gás. Mas você fez almoço aqui? Fiz. O que foi o almoço hoje aqui? Arroz, feijo, frango. Eita, já tem aqui? Tem. E aqui é a geladeira? É a geladeira, já está bem meio quase, dá para a boa de pintar um pouquinho, que já está bem descascando. Sei. E hoje ela parou também, eu digo, agora não sei se é a falta do gás. Inclusive lá embaixo está... Bom. Porque já tem um bocado de tempo já. Mas está parada aqui. Ela parou, mas eu mexi de novo, voltou de novo, ela acende e apaga. Ah, então deve ser mago... O menino esquia, às vezes é o gás que está faltando, que é bem mesmo. Sei. O mar contato. Aí aqui é o quarto do... Do menino, do João Vítico do... Ah, ele já está dormindo aqui, né? Tá, eu mandei botar o... Estou vendo ali, botou por fora, né? Aí aqui a roupa de uma, a roupa de outra, porque não dá para caber, porque aqui já está bem mesmo. Sei. Não, aqui já... Está quebradinho, qualquer coisa, puf, um chão de novo. Está bem, já... Aí aqui é o ventilador, que a ruína só não deixa. E esse ventilador está amarrado aqui, o que foi? O ventilador está amarrado. É, o ventilador que tem que botar aqui para poder segurar a roupa. Ah, porque não tem mais... Ah, que você adaptou ele, no caso. Aí é a cor de comida, né? Ou essa coisa, você tem que botar ela com goma ali para ali. Aí é o seu armado que botar a comida, no caso. Que é um tambor, né? Tambor, né? Que a gente chama, um galão. Um balde, um balde. Olha só, aí toda com luz. E aqui é saindo para cá. É. Tem uma porca gritando aqui. Agora aqui é sua. É, os cachorrinhos. Aqui o sol está frio agora, mas é o que eu estou lhe falando. Eu queria fazer mais, mas essa vai ser aqui. Eu pensei que era... Aí a minha mesa eu tirei e botei aqui para você. Eu pensei que era filhote da porca, é de cachorro. Aí a minha mesa é essa. Só mesa de cozinha. Não, eu tirei para lavar. Você vai lavar ela? Não, para me lavar a louça. Ah, sim. Usando como tipo pia, né? Aí, no caso, você está com o material aí, para fazer o famoso puxado, para fazer aqui o pilar. Que a ideia sua é fazer o pilar para cá e o banheiro para cá. Entra todo dia o sol. E aqui é quente. Você não quer andar de meio dia para trás. Com a 6 de novembro, ninguém aguenta aqui mais não. Sei. O sol entra. É, com o alpente que melhora um pouco. E aqui a roupa... Eu vou apolhar a roupa raô, não é suja. Foi? Lá embaixo. Foi lá embaixo. Estou vendo que a roupa está no sol. Depois vamos entrar de volta. Aí o carro de mão está me ajudando muito, porque eu comprei o carro de mão também, daquele piqueiro. Sei, para carregar água. Você bota lá de baixo? É, às vezes eu pego aqui da casa da vizinha, pego na casa da outra ali. É assim, é um dia sem outro não. É uma casa de um, de outro. Sei como é que é. Não tem ponte, pegar tudo de lá. Sei como é que é. Aí eu pus aí na equipe, na equipe. O que fazia? As suas louças? As louças de louça, de casa. Ah, entendi. A água é pouca, aqui e aqui. Como se fosse o armário, né? É. Aí precisou de uma. Aí precisou, a caixa serviu muito. É a caixa que veio com fogão. Foi igual a roupa que eu botei no termo de dentro. E aqui dentro o que é? A água que tem. Ah, água. A água que tem hoje aqui em casa é essa daí. O depósito d'água. E estambul mesmo. Entendi. Pois muito bem. Eu agradeço mesmo. É como a minha mãe mesmo diz, me fez, não, que o pessoal me perguntar agradece muito. Porque eu sei, eu não dormia de primeiro, não tinha sossego, porque moiava muito a minha casa. Lembro sim. Aí hoje, graças a Deus, o pessoal tem me ajudado a fazer minha casa pra mim. Ah, Maria, eu agradeço todo dia a Deus que Deus tem recompensa pra isso cada dia mais. Porque eu perdi por causa das minhas coisas, porque esse negócio de casa molhou muito as minhas coisas. Não tô tendo quase nada. Até a minha cama meia quebrou a grade. Porque moiou. Sei como é que é. Aí a gente faz o que pode, né? Graças a Deus que eu tô de parte dessa casa, tá bom demais. Pra mim foi satisfeita demais. Ah, Maria. É aquilo que você sempre sonhava, era pelo menos conseguir palha pra cobrir a sua casa. Era, palha aqui não tinha. Só não sabia que você ia ganhar uma casa pra você e sua família. E aqui está. Alguém pode dizer, ah, mas não tá rebocada. Sim. Não, mas pra mim eu tô satisfeita demais. Nem que não tenha rebocada, mas eu... É como o pessoal mesmo diz, eu não tenho uns negócios de luxo, essas corras não. Sei como é que é. Pra mim, do jeito que tá aqui, pra mim tá bom demais. E eu agradeço muito. Como o pessoal mesmo tem os negócios de pintar, rebocas, essas corras não. Sei, se der futuramente. Vou ter o piso, que você não pude agora de luxo, essas coisas. É, o piso de cimento, mas ficou muito bom. É. Porta e janela. Uma muita gente, ah, tu não foi pensar só de tu, não. Tu pensou só o básico. Eu disse, não, pra mim tá bom demais. Eu pensava, tu não tá ali, não. Tô, não tá no coberto. O piso, portas, porta e janela. Pra mim tá ótimo. E porta pra mim tá bom demais. É verdade. Porque tem muita gente que pensa que eu comprei um monte de luxo pra minha casa e eu não comprei. Fora o fogão bem-costo que o senhor José me deu, que doou dinheiro, você mesmo sabe. Exatamente. Tá, e o fogão, muita gente já me criticou, sabe? Porque tu já foi pra Esferantins, já comprou isso, comprou aquilo. Gente, não foi. O senhor José já o mandou dinheiro pra você comprar um fogão pra você. Pois é, eu mandou dinheiro. Eu comprei o fogão, tá ali o fogão. Foi 430 reais, ele mandou 500, sobrou 70, que você interou aí com um ar 10. Foi. E trocou o gás. E já fez o almoço gostoso ali. Fiz o almoço. Pois é. Então, só alegria, agradecemos imensamente a cada um, cada um que há. Mas por que que você fala isso e já chora logo assim? Porque ele me pede barulho todo. É. É, quem sabe você vai ter o porto em dar. Não tenho o porto, Ana. Mas o que que ele fala pra você assim? Mãe, quero... Não, porque se tem vontade, sempre pede. Mãe, compra uma cama pra mim. Cadu quer uma coisa, né? Eu não posso. Sei, são três filhos que lhe pegam as coisas todos os dias. E vão crescendo e vão se conscientizando. Tem que ter uma cama. Aquele negócio todo de jovem, de adolescente, né? É, mãe, as corras... Eu digo pra eles vergonha, porque as corras é difícil. Eu não tive quem me der. Eu agradeço todo mundo que fizeram isso por mim, minha casa. Mãe, como você me diz, tá? Eu não tenho nada dentro de casa. Não tenho onde botar minha roupa, não tenho uma cama. Minha cama não tá prestando também. Mãe, ele não tem isso, né? Eu não posso ver nada. Sei, sei. Mas eles entendem quando você diz... Eles entendem, mas... Que dali machuca a gente por dentro. É, como mãe, como pai, a gente sente sim. Pois é, porque pai me é só pra dizer mesmo que tem. Ele não tem, né? Pra ele também. Sei, sei. Entendi. Olha aí, é como eu falei pra ele que Deus tá vendo, ela me deu um fungão. Pode ser que as coisas dessem. A gente não pode pedir demais nem andar com mentira. Eu não vou com mentira em entrevista que eu tenho. Isso que eu tenho aqui eu não tenho. Não, isso é mais. Eu jamais mentir. Deus me... E a minha cadeira foi minha mãe que me deu essas cadeiras de muito tempo. Quatro cadeiras que eu tenho só prestando, só três. Eu nunca tive cadeiras na minha casa, tive uma mesa com nada disso. O que eu recebo é o que eu começo era pra comer, com a roupa, mas sim, mais nada. Sei como é que é. É, tá certo. No entanto que aqui está a sua casa. Pois é. E o que vier, seja bem-vindo. E daqui pra frente só alegria. Tem que dar risada. Pois vamos finalizar aqui o vídeo. Lindalva pra TV Cultural Chico Museu. Deixe seu gostei, compartilhe nas redes sociais. Vamos chegar aí a um milhão de seguidores. Se inscreva no canal. E muito obrigado por assistir aqui mais um vídeo. Aqui da Lindalva mostrando a sua casa. Tá muito feliz. Realizou um grande sonho. Que você achava até impossível. Foi. Ainda há essas necessidades de algumas coisas. Mas aí no decorrer da vida a gente vai conseguindo a questão dos móveis, outras coisas. Tá certo, Lindalva? Tá bom. O mais importante aqui está o seu teto pra você e suas crianças. Tá certo? Muito obrigado por assistir o vídeo. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto